Bom dia a todos ao nosso seminário online de doação de órgãos e tecidos para transplantes nos desafios nos tempos da pandemia. Eu sou Adriana Magalhães, médica coordenadora da CIDOT do HC. Agradecemos a todos que se esforçaram para que esse evento esteja dando continuidade aos nossos eventos presenciais, a todos que estão construindo esse evento conosco, que estão participando. E eu vou passar a palavra para a abertura oficial do evento para o nosso diretor assistencial do Hospital das Clínicas, diretor técnico, professor Alexandre Rodrigues Ferreira. Muito bom dia. A palavra para você, professor Alexandre, para essas pessoas que estão me acompanhando e que vão nos seguir. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso quinto seminário de doações de órgãos e tecidos para transplante. O mês de setembro é um mês dedicado à conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e tecidos para a população. E tradicionalmente o Hospital das Clínicas sempre nos últimos cinco anos vem fazendo o seu seminário. E tradicional também a nossa Caminhantes, que já há alguns anos a gente faz essa conscientização através de um grande projeto de extensão e conscientização e que, infelizmente, esse ano, durante a pandemia, a gente teve que mudar a forma, mas sem deixar de fazer essa campanha e essa conscientização. A gente está aqui online, não perdendo essa oportunidade. E para o Hospital das Clínicas isso é extremamente importante. Nós somos um dos principais centros transplantadores do Estado, no momento maior, já com uma larga experiência, desde 1969 para cá, quando foi o primeiro transplante do Estado. Já são mais de 18 mil procedimentos realizados. E mesmo durante esse período de pandemia, a instituição não parou. Apesar da queda da doação ao impacto, a gente tem mantido os sistemas de transplante ativo. Fomos pioneiros, mais uma vez, em dois transplantes esse ano. De fígado no paciente HIV positivo. E é o primeiro intervivo pediátrico do Estado. Por isso é importante manter essa atividade. Esse seminário vai trazer uma ampla discussão a respeito dos impactos da pandemia em relação à doação e captação de óculos, o impacto nos transplantes. A programação foi muito bem elaborada e aqui eu já agradeço. O pessoal da assessoria de comunicação, o pessoal da CIDOT, a doutora Adriana e a enfermeira Edna, ao Centro de Telesaúde do Hospital das Quintas, por viabilizar a realização desse evento. Espero que todos possam aproveitar as discussões. Teremos as mesas ao longo dessa semana justamente abordando o cuidado em relação a esse tema e mantendo, então, as nossas atividades. Sejam todos bem-vindos e espero que todos aproveitem e que tenham um ótimo evento ao longo dessa semana. Muito obrigada, professora, pelas palavras de agradecimento, de estímulo. E eu passo agora, vou fazer a apresentação e agradecer imensamente a honra da sua presença, professora Bartira, que tem alguns anos de experiência, um grande centro de pesquisa na área de transplante, inúmeras publicações relevantes. A professora Bartira vai fazer para nós uma palestra sobre as iniciativas e experiências de um grupo de estudos na área de transplantes. Ela possui experiência na área de enfermagem clínica e cirúrgica, com ênfase em doação e transplante de órgãos e tecidos. É professora associada da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mestre doutora pela Unifesp, orientadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unifesp, líder do grupo de estudos em doações e transplantes de órgãos e tecidos, GEDOT, editora associada da revista Acta Paulista de Enfermagem, EP, Unifesp, membro do European Transplant Coordinator Organization, membro da International Transplant Nursing Society, membro titular da Comissão Permanente de Biovigilância da Anvisa, membro do Conselho Estratégico do Hospital São Paulo. Professora, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de compartilhar conosco essa grande experiência nessa área que cresce bastante, que diz respeito aos estudos, às reflexões sobre doações e transplantes, tão importantes para que tornemos essa atividade cada vez mais eficiente, confiável, ética, resolutiva, envolvendo os profissionais, a sociedade e os pacientes. Então, eu vou passar a palavra à professora Bartira, que vai falar, então, sobre as iniciativas e experiências de um grupo de estudos na área de transplantes. Ela, gentilmente, vai permitir alguns comentários, apesar de ser uma palestra, e serão direcionadas a ela algumas perguntas mais relevantes que vocês tiverem. Vocês podem, então, durante a palestra, estar encaminhando comentários e perguntas. Muito bom dia, obrigado, passo para você a palavra, professora Bartira. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite. Agradeço a todos em nome do professor Alexandre, da enfermeira Edna, Adriana, toda a equipe de apoio que eu percebi nesses últimos dias. Muito, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar com vocês aqui no MG Transplantes. E dizer que, olha, vocês fazem um grande trabalho, não parando o programa de transplante brasileiro. A gente está acompanhando aqui em São Paulo todos os resultados, assim como vocês aí. E eu vou mostrar algumas coisas interessantes que são feitas, que a gente está realizando aqui. E com certeza vocês vão poder acompanhar e participar de muitas dessas ações. As iniciativas nesse mês, né? Nesse mês de setembro da doação de órgãos. Nós temos as iniciativas e experiências de um grupo de estudos na área de transplantes. Bem, então, nós temos um modelo híbrido no nosso país, tanto com CIDOT quanto com OCO. E esse modelo faz com que todas as nossas ações, tudo que a gente pensa em estudar ou realizar, seja, não só nesse conjunto, mas utilizando isso para preencher as nossas lacunas, sejam de documentação, sejam de instrumentos que nós precisamos para a prática, capacitações e pesquisa. E, claro, nos últimos anos, a gente vem dividindo, sonhando aí, em desenvolver questões relacionadas à área de qualidade e segurança, segurança, que são a área mais recente que a gente vem implementando no nosso país. Bem, nos nossos campos de investigação, nós acabamos da liga de transplante evoluindo para o nosso grupo de estudos em doação de órgãos, tecidos e transplante. Então, nós fazemos estudos tanto na área de doação quanto transplante. Na pós-graduação, senso estrito com mestrado e doutorado. Na nossa pós-graduação, lato senso, com a residência e a especialização em doação e transplante, a nossa residência multiprofissional em transplantes, ela tem cinco áreas, que são enfermagem, farmácia, psicologia, fisioterapia, odontologia. Então, nós fazemos todos esses profissionais, acompanham os pacientes transplantados em todo o serviço de transplante aqui da Unifesp e também na central de transplante do nosso estado, os residentes vão para a central estadual de transplante, vão para vários lugares e a graduação com a liga de transplante na Unifesp, que existe desde 97, e as iniciações científicas. Aqui são fotos da liga de transplante, lá de 97, 98, e a nossa evolução depois para um grupo de estudos apoiado não só por pessoas do George Washington Universe, do Transplante de Nova York, da Universidade de Basel, com a professora Sabina Degueste e outros, né? Então, quais são as iniciativas? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Nós temos um modelo de avaliação de qualidade, que nós acreditamos, então nós traduzimos todos os padrões da George Commission para o nosso país, para os hospitais de excelência que usam padrões da George Commission na área de transplante. Nós também fizemos a validação do modelo de qualidade espanhol para o Brasil, com a enfermeira Neide, hoje doutora, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós utilizamos em vários estados. Então, Santa Catarina utiliza esses modelos para identificar doador e não perder doador, Paraná também, com a Arlene, utiliza esse modelo, e São Paulo também utiliza. A avaliação das causas de recusa familiar. Também fizemos uma tese com o João, o João identificou aí as causas de recusa familiar no nosso país, e nós pudemos perceber não só a compreensão do diagnóstico de morte cefale, que hoje está muito mais claro que não é a compreensão do diagnóstico em si, mas a confiança de que esse familiar faleceu, morreu. Hoje a gente percebeu isso com as avaliações qualitativas, né? Uma coisa são fazer análises quantitativas, quando a gente vai para as mesmas pessoas que a gente perguntou se era a não compreensão da morte cefálica, acreditem em vocês, as famílias nos dizem, não, na verdade a gente não acreditava que o nosso familiar estava morto. Então, todas essas pesquisas que a gente faz, a gente hoje volta para fazer um reolhar, uma releitura. Todos esses trabalhos aqui estão publicados em revistas, né? Também fizemos uma dissertação de mestrado sobre o impacto da implantação de um projeto na coordenação, né? Então, pensando no custo disso tudo, então nós agora temos uma área dentro do GEDOT voltada somente para a área econômica, com apoio do IPEA, lá no Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Econômicas do Rio, com o professor Alexandre Marinho, do IPEA, então eles nos auxiliam nas pesquisas também. Resultados de um programa de capacitação e doação, então se as nossas capacitações ajudam, se elas são efetivas para o transplante brasileiro, então a Luciana do Einstein aqui fez todo um projeto de mestrado para ver se houve impacto às capacitações no Brasil e descobrimos que sim, que teve impacto, tanto na média, aí vocês veem o P-valor em alguns lugares, então em alguns lugares subiu a doação de órgãos, em outros lugares melhoraram alguns indicadores, então é uma tese realmente muito, muito legal. Depois nós fizemos a avaliação de fatores relacionados à adesão, entremos nos desfechos do transplante, um desfecho importante do transplante é a doação, é a adesão, ver se essas famílias, esse paciente tem suporte e nós descobrimos coisas interessantes, descobrimos que a rede de apoio do cônjuge, marido e esposa, melhora a adesão, descobrimos que as variáveis depressão, ansiedade e o laxativo diminuem a adesão do paciente, descobrimos que a compreensão da doença e a compreensão sobre o transplante melhora a adesão. Então isso fez com que a gente virasse o nosso foco para alguns pacientes que a gente sabia que tinham problemas com adesão. Vejam que importante é ter uma rede de apoio na família, as pessoas, por exemplo, solteiras tinham menos adesão do que as pessoas que eram casadas, ou tinham um companheiro ou companheira, qualquer que seja. O estudo multicêntrico também, fizemos parte de um estudo multicêntrico envolvendo alguns países, chamado Bright, com a professora Sabina de Guest, da Suíça, então participamos desse estudo e descobrimos algumas coisas muito interessantes. Vocês vejam que o Japão participou dessa pesquisa e foi muito interessante, porque eles descobriram que só o fato deles não falarem para o paciente, relembrarem as suas medicações, às vezes os pacientes atrasavam a dose da medicação, ou pulavam o intervalo, ou feriados, que as pessoas acabam feriado viajando, esquecem de tomar a medicação, porque saiu da rotina. Então a gente descobriu várias coisas interessantes, e até mesmo a Suíça descobriu que o fato de não lembrar os pacientes a respeito dos feriados, eles esqueciam de tomar a medicação. No Brasil, o mundo ficou numa taxa de não adesão em torno de 16%, a gente vai ver no Brasil que essa é uma mensuração importante de se fazer, não com pesquisa, mas no dia a dia, ou seja, pegar qualquer instrumento de adesão e começar a medir como rotina, como estão os seus pacientes, para começar a cuidar deles. Essa é a nossa recomendação, junto com esse pessoal aqui da Suíça, que participa até hoje com a gente nas mensurações de adesão no mundo, envolvendo hoje 11 países. Aqui a professora Janine Schirmer, junto com a Sabina Degueste, nossa principal aluna, que acabou indo estudar fora, na Suíça, e por isso nós temos uma colaboração tão estreita. Bom, nós também fizemos um estudo de adesão no rim, além desse que eu mostrei, que foi cardíaco, com 11 países, o professor Fábio Jateni aqui nos auxiliou em São Paulo, e depois fizemos esse com o rim, com o mestrado da Renata Fabiana Leite, que hoje dirige o nosso banco de olhos, que está com sucesso absoluto aqui na Unifesp, e a Ana Carolina também com adesão pediátrica. Então fizemos, vejam as nossas médias aqui de não adesão, muito alta, e nós então agora estamos trabalhando para diminuir a não adesão dos pacientes transplantados renais e transplantados pediátricos, envolvendo os seus pais, né, os seus pais. E depois nós fizemos uma pesquisa, uma parceria acadêmica que se mantém até hoje, onde nós conseguimos uma casa para os nossos alunos ficarem, no George Washington University, uma casa, é uma moradia universitária, junto com o pessoal de outros países, e nós acabamos traduzindo também a avaliação de qualidade do modelo americano para o Brasil. Essa tradução já está publicada, vocês veem aí à direita de vocês, está publicada na revista latino-americana de enfermagem, que é uma revista A1, com o apoio do UNOS, a gente fez isso. Depois nós temos uma outra aluna que acaba por morar hoje há mais de cinco anos no Canadá, Vanessa Silva e Silva, essa é uma parceria com o Queens e o Universo do Canadá, onde ela foi avaliar a política nacional de transplantes do Brasil, isso tem apoio do nosso governo, é a única cotutela da nossa universidade, cotutela significa que o indivíduo vai ter o título nos dois países, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. A defesa dela, da Vanessa, é agora em outubro, eu vou enviar o link depois para vocês poderem assistir a defesa da Vanessa no Canadá. Mas é uma tese muito interessante, uma tese de doutorado. Depois nós fizemos o doutorado do João, com análise da distribuição e velocidade do aceite das córneas em São Paulo, um trabalho muito interessante, um trabalho que mostrou muitas perdas, e com base nesse trabalho, está tendo toda uma reestruturação em São Paulo, dos bancos de óleos e de toda a central de transplante, para otimizar essas córneas. Para vocês terem uma ideia, foi avaliado mais de 96 mil distribuições de córneas. A nossa parceria com o George Washington e o Universo continuou, agora com o doutorado Sanduíche da Letícia, que está indo para o Washington, ficar, participar o Washington e ali do lado, junto no UNOS, para implantar agora a avaliação de qualidade. Nós vamos implantar isso em São Paulo, então as equipes estão sendo avaliadas, do ponto de vista de melhoria de desempenho, ao modelo americano. Depois nós fizemos adesão medicamentosa no transplante cardíaco com a Nádia, também do Dante Pazanese, o impacto do atendimento multiprofissional na adesão ao transplante de fígado também, com a Priscila, que vocês já conhecem, de congressos, para quem conhece, ela fez aqui o doutorado dela em várias etapas, mostrando adesão também nos pacientes transplantados hepático, de 49%, que vocês podem ver, e olha como a rede de apoio à mobilidade tem importância na adesão. Quanto menor a distância do indivíduo, mais fácil a mobilidade. Mostramos também outras coisas, mostramos o número de medicamentos, cai muito, melhora muito a adesão à tomada de medicamentos, e outras coisas importantes. Esses trabalhos estão todos publicados. Ela também fez uma análise do microfinolato, o quanto ele menor foi possível fazer essa associação, entre a não adesão e o uso, e o uso de dois ou mais medicamentos. Enquanto você usa menos medicamento, melhora a adesão do paciente. E os efeitos colaterais também. Isso significa, o paciente tem a dor abdominal, tem diarreia, tem alteração na mucosa, ele para de tomar o medicamento. E aí, a gente não sabe, porque a gente não pergunta para o paciente. Então, olha como é importante vocês perguntarem para o paciente a respeito de adesão. E também fizemos toda uma análise subjetiva, com reflexão aqui de poder, utilizando aqui algumas reflexões simbólicas sobre a equipe, usando a teoria de Barretz, que é uma teoria importante hoje, utilizada pela Europa e Estados Unidos. É um ensaio teórico, isso que a gente está fazendo, sobre a problematização da adesão com base na historicidade do conceito, da construção entre conceito de adesão e saúde, o quanto a gente imputa essa responsabilidade, cobra desses pacientes, fazer, 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 e o quanto nós, profissionais, também fazemos. O quanto a gente tem adesão a várias práticas, e o quanto a gente cobra isso dos pacientes. Então, é só para a gente fazer uma construção simbólica aqui. Esses estudos estão todos publicados, então vocês podem acessar. Também estamos fazendo estudos com religiosidade e transplante. Olha que interessante, né? Brasil liderando aí as pesquisas com religiosidade, com os principais pesquisadores da CAPES liderando isso no mundo, mostrando a interação e a melhoria da qualidade de vida quando o indivíduo tem uma religiosidade, né? Então, aqui, esse estudo mostrou a importância da religiosidade na diminuição, na melhoria da qualidade, diminuição de sintomas ansiosos e depressivos em pacientes transplantados hepáticos. Também entramos nas pesquisas de biovigilância, claro, então, em todo o nosso grupo estudando agora, temos a Patrícia Treviso, de Porto Alegre, Sibeli Schwanz, da Federal de Santa Catarina, que veio e estão em São Paulo estudando com a gente, a Patrícia Treviso no seu pós-doc, a Sibeli no mestrado, biovigilância no processo de doação e uso terapêutico de tecidos e órgãos humanos para transplante, e a Sibeli com eventos adversos no processo de doação e transplante no estado de São Paulo. Então, isso aqui é uma iniciativa que já tem alguns anos, e agora nós fazemos essa iniciativa com o Brasil todo. Os custos também disso, quer dizer, quanto custa o pós-operatório transplante hepático, o David já está finalizando o mestrado dele, a Iara começando a análise de custos no pós-transplante de fígado agora, e o Tadeu, do Sírio-Libanês, o David é do hospital Zerbini, de transplante de São Paulo, a Iara é do hospital Zerbini, de transplante, Tadeu é do hospital Sírio-Libanês, com transplante de fígado, por uma análise econômica entre a sobrevivência do paciente e os recursos investidos pelo Ministério da Saúde. Também temos o Edson, o Edson da BTX, Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, paciente transplantado, que resolveu fazer o seu mestrado em transplante de órgãos, qualidade de vida, estigma e reinserção no mercado de trabalho. E a Renata, do Banco de Olhos, fazendo um projeto que é meu sonho, que eu já iniciei há muitos anos, com o Instituto Mauá de Tecnologia e outros, com a validação de uma embalagem autônoma e inteligente para a utilização para transporte de órgãos, onde a gente tem GPS e outras coisas para fazer uma análise, um acompanhamento seguro dos nossos órgãos e tecidos no país. Bom, todas essas pesquisas que eu mostrei e outras que nós estamos desenhando ainda, que eu não vou ter tempo de mostrar, nós temos mais, em torno de mais cinco pesquisas em desenho a caminho, nos deu o convite das Nações Unidas para que a gente desenvolvesse a implantação do Sistema Nacional de Biovigilância por meio da Anvisa. Então, fomos contatados há mais de três anos pelo Anvisa e pelo Programa das Nações Unidas, PNUD, para que a gente desenvolvesse essa implantação no país. E é isso que a gente faz hoje, a gente desenvolve a implantação, vou abrir aqui como nós estamos com a implantação da Biovigilância, até para que vocês possam entrar nessa ação conjunta com as Nações Unidas. Então, eu convido vocês para entrar nesse site, basta digitar biovigilância.org barra home, vou procurar no Google, vocês vão entrar no site de Biovigilância e aqui à esquerda de vocês fazer a notificação de um evento adverso. Esse sistema é muito simples, como vocês estão vendo na tela, basta vocês escolherem aqui o hospital, registrar o hospital, a gente tem a lista de toda a BTO aqui, a BTO nos ajudando nesse processo, o hospital, o setor do evento, vocês podem colocar aqui e depois selecionar se é doador ou receptor. Se vocês selecionam o receptor, vai abrir todo um formulário abaixo, que é muito rápido de preencher e vocês colaboram com o sistema de biovigilância que a gente está desenvolvendo em conjunto aqui com as Nações Unidas. Bom, hoje, junto com esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês, nós também estamos desenvolvendo junto com eles os dashboards analíticos. Então, e vocês podem ver na tela aqui os dashboards analíticos que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a Anvisa. Então, esses dashboards que vocês veem já são análise que nós estamos fazendo, de todo esse mapeamento, todos os estados para vocês terem uma ideia, estão ajudando a gente, todas as centrais de transplante que nós conectamos junto com o sistema, então nós já sabemos onde estão nossos problemas, onde estão os tipos de reação de transfusão com célula, tecidos e órgãos. Nós estamos fazendo um mapeamento também georreferenciado, à medida que os estados nos ajudam, então principalmente São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Brasília também está ajudando, então alguns estados estão fazendo parte aqui dessa pesquisa. Então, esse é uma área nova, talvez, para todos, que a gente vai implementar, mas muito necessário, muito necessário que vocês entrem nos sites da biovigilância, entrem na plataforma da Anvisa, comecem a registrar os eventos. Então, vou pedir o auxílio para vocês, para que vocês botem um ou dois eventos, não importa, apenas para que a gente consiga mapear, consiga estruturar essa plataforma com a Anvisa e com o programa das Nações Unidas. A Minas, com todo esse trabalho que vocês fizeram, não ficando de fora da pandemia, continuando os transplantes, acho que merece que Minas esteja representado aí nesse sistema de biovigilância, com pelo menos, sei lá, dois ou três eventos que vocês tiveram ao longo desse 2020 e que vocês acham que são importantes compartilhar com o programa das Nações Unidas. Bom, e acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, certas de que todo mundo no mesmo barco, nesse momento de pandemia, não ficando juntos para que a gente consiga levar os nossos profissionais para a excelência, não só hoje, mas no futuro. Agradeço a todos pelo convite novamente. Obrigada. Muito obrigada, professora Bartira, por essa brilhante palestra, pela inspiração desses estudos, a profissionalização nessa área de qualidade. eu gostaria primeiro de me desculpar e agradecer a sua paciência em ter aguardado tanto tempo e ter nos brindado com essas inspirações desses estudos. Dá muita vontade de todos nos tornarmos mestres e doutores na área. A gente fica logo pensando em com o que que eu me identifico. Eu gostaria de te fazer uma pergunta muito específica de algo que me intriga bastante na nossa legislação a respeito do papel da CIDOT no acompanhamento de resultados pós-transplantes. Porque a nossa atividade central diz respeito a uma fase anterior, uma relação com a doação, com as famílias. Mas tem um item específico na legislação que nos coloca essa necessidade. Eu queria sua visão sobre isso, como deve ser feito, inclusive nessa questão da vigilância de eventos adversos pós-transplantes. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha só, é muito importante, gente, vocês sabem que eu luto por isso há muitos anos, porque eu acho que a gente pode fazer sempre mais, né? Eu acho que a gente tem um programa de sucesso no Brasil, vocês têm um programa de sucesso em Minas Gerais do transplante, mas eu vou continuar lutando sempre para a gente melhorar cada vez mais, é isso. Então, eu não acho que a gente esteja ruim, mas a gente precisa sempre, sempre melhorar. Esse é o foco do Brasil e eu acho que é o foco das academias, é o foco da Universidade Federal de Minas, que deve ter no seu escopo questões de forçar para que a gente continue sempre melhor e se transformar, não só no país com o maior número de transplantes, mas o melhor, não mais o maior, mas o melhor. E aí, nesse aspecto, as CIDOTs, elas podem ajudar muito mensurando indicadores pós-transplante, pós-doação de órgãos. E não é só pós-transplante, pós-doação também. Então, nós devemos ter os formulários que vocês encaminham para a central de transplante da CIDOT, fazer uma avaliação deles, fazer uma reunião da CIDOT com esses dados, como nós estamos? Nós estamos bem? Tem alguma coisa que nós podemos melhorar? A mesma coisa, os indicadores pós-transplante. Como vai a sobrevida? Está boa, mas é só a sobrevida? Será que nós não podemos medir qualidade de vida como resultado permanente do transplante? Nós não precisamos fazer pesquisa só com qualidade de vida. Podemos mensurar a qualidade de vida como resultado permanente. A adesão também. Como vai a adesão dos nossos pacientes transplantados? Como vai a empregabilidade deles? Como vai a reinserção no mercado de trabalho? Como vão os seus sintomas, os seus sinais e sintomas pós-transplante? Eles estão sendo acompanhados pelas equipes? Então, isso tudo dá para medir, dá para a CIDOT acompanhar, dá para trazer aluno, dá para trazer a Universidade Federal próximo do hospital e fazer essas mensurações. Eu acho que é um papel da CIDOT. A biovigilância, sem dúvida nenhuma. Acho que se vocês puderem nos ajudar essa semana, colocando um ou dois nessa plataforma, quem quiser falar comigo, marcar comigo uma videoconferência, um call para eu mostrar melhor, para a gente fazer junto no sistema, pode ligar. Mas acho que é importante vocês estarem representados no programa das Nações Unidas como um Estado que pleiteia a melhoria, que quer a melhoria da doação e do transplante. Eu tenho certeza que vocês querem isso porque eu conheço muitos de vocês, lutando para que isso melhore. Não tem jeito, só tem um jeito da gente ver se a gente está melhorando. É medindo, medindo nossos indicadores, procurando outros. Eu estou buscando alguns aqui. Pode ser que vocês falem, professora, eu tenho aqui um indicador em Minas, maravilhoso, que a gente pensou aqui em reunião, olha só, esse aqui, vamos propor esse. Então, essa é a ideia, é continuar melhorando sempre. E sim, acho que a CIDOT tem muitos indicadores aí para trabalhar. Sim, nós temos trabalhado muito com indicadores relacionados a aceite, recusa, mas a gente tem que evoluir realmente até para o impacto nas famílias da doação ou da não doação e outros aspectos. A Austrália, por exemplo, ela faz mensuração, ela faz, desculpa, discussão de caso das CIDOTs cada vez que eles não têm o aceite, eles discutem para ver o que aconteceu, se eles podem melhorar. Olha que coisa interessante. Muito bom. Nós fazemos briefings a cada caso com aceite ou com recusa, sempre buscando esses pontos de melhoria. Eu, para não monopolizar e não pegar que é a minha vantagem de moderadora, eu vou passar aqui agora, aproveitando os seus alguns minutos, as demais perguntas dos participantes. Bom, vamos lá, pessoal. Nosso grupo de pesquisa aqui, ele é totalmente aberto, então, a gente faz duas reuniões mensais, essas duas reuniões são sempre transmitidas, a gente tem um link que chama GDOT, vocês podem digitar no Google, GDOT.UNIFESP.BR e procurar, a gente tem o grupo, se vocês acessarem a página do nosso grupo, vocês vão encontrar lá as datas das reuniões e o link para participar, qualquer pessoa do país. Claro que acaba que o Sul e Sudeste entram mais no nosso link e agora, principalmente a Bahia, o pessoal de Brasília, que entra bastante, mas vocês podem entrar. A gente teve reunião semana passada com o doutor Walter e o doutor Garcia, porque era uma reunião do SIG do transplante, então, a gente criou o SIG entre as universidades e a Federal de Minas pode se conectar, pode ajudar a gente, inclusive, a fazer os temas. A gente se reúne duas vezes por mês, às quintas-feiras, das duas vezes por mês, no começo do mês e no final. Nós teremos a próxima agora no dia, eu já falo para vocês, a próxima reunião do GDOT é no dia 1 de outubro, quinta-feira, que nós vamos sempre transmitir. Então, as nossas transmissões sempre ocorrem, sendo a segunda reunião, essa não, essa é do SIG, aí essa vocês precisam acessar dentro de um lugar da universidade, pedir para transmitir para vocês, que é o SIG das universidades, da rede RUT, do MEC. Mas os grupos aqui, o nosso grupo, no caso de doação de transplante, é totalmente aberto e se vocês quiserem uma hora dessa marcar uma aula especificamente de como faz projeto, como escolher um tema, como se inserir nisso, a gente pode fazer uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e vocês, e a gente faz uma parceria GDOT Federal de Minas para que vocês façam a pós-graduação ou por aqui ou por aí e consigam, então, desenvolver esses estudos. é muito importante que o país continue avançando nessa área e, gente, a gente só vai continuar avançando nessa área é com educação, não tem outra receita de bolo. Nós vamos ajudar não só a área de transplante a evoluir, mas a gente ajuda o nosso país a crescer. Então, eu faço todo esse esforço aqui na Unifesp porque isso ajuda o crescimento do nosso país, além da área de doação e transplante. Nós temos essa obrigação na academia. Nós temos terapeutas ocupacionais no nosso hospital, mas nós não temos ainda na área do transplante um designado só para a nossa área. Então, nós temos farmacêutico designado só para a nossa área para fazer a farmácia clínica, nós temos o odonto também para avaliar os pacientes e eles terem a saúde bucal avaliada antes de todos os transplantes e eles fazem a retirada ou algum procedimento antes do transplante, seja cardíaco, renal, fígado, né? E os outros profissionais que eu já falei, fisioterapia, psicologia, enfermagem, a enfermagem fazendo um trabalho importante de adesão e outras coisas, mensuração de outras coisas, prática de outras coisas, e o terapeuta ocupacional, ele também está presente, mas não como esses outros profissionais, a gente não tem um designado, não temos professor ainda para inserir o terapeuta ocupacional, por exemplo, na residência multiprofissional de transplante, por esse motivo que a gente sofre um pouquinho tendo ele dessa forma, né? Para vocês entenderem. Mas a gente tem terapeuta ocupacional, sim. Olha, quem controla as filas de transplante é o Sistema Nacional de Transplantes, localizado em Brasília, e as centrais estaduais de transplante, então todos eles controlam as filas, né? Nós temos filas que são, que é nacional, nós temos distribuição nacional, nós temos distribuição local, regional também. Então, todas as centrais estaduais de transplante vinculadas ao Sistema Nacional de Transplante controlam essa fila por meio de decreto, por meio de portaria, então, para os alunos de graduação que estão assistindo, toda vez que a gente quer saber sobre transplante, a gente vai nas leis, vamos nos decretos. Então, o que eu sugiro para vocês é estudarem sempre as legislações. Eu recomendo ler a lei 9.434 de 97, é só digitar o número da lei e transplantes no Google ou vocês acham essas leis. O decreto 2.268 de 97 ou 98, recomendo que vocês leiam o último decreto, 9.175, que é o decreto de transplante de 2017, ou você digita decreto transplante 2017, vai sair o decreto no último nosso, e a portaria 2.2600, que foi consolidada na portaria de número 4, que vocês também podem acessar essa portaria. Nós vamos ter uma nova atualização agora, da portaria 2.600, que estamos também ajudando o sistema nacional transplante a fazer, mas vocês vão ter todas essas portarias aí, para ler, para estudar, e eu recomendo todas elas. as resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre Morte Cefálica, também vocês podem pegar na internet, no Google, ou acessar a página da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Existe, existe muito trabalho, nós fazemos aqui muitas pesquisas relacionadas à família, a como dar suporte para essa família, e aqui em São Paulo, na nossa universidade, eu conseguia abrir, no ano passado, o nosso ambulatório de atendimento a famílias inlutadas pós-doação de órgãos. Então, nós fizemos isso porque existe alguns serviços desse tipo, principalmente nos Estados Unidos, e a gente achou que era muito importante apoiar essas famílias, então a gente acabou abrindo o ambulatório. eu atendo as famílias de terça-feira de manhã, que é a única agenda que eu tenho, porque terça-feira de manhã, porque é a área verde da graduação, uma vez que eu também estou na graduação e vou com os alunos para campo, agora, frente à pandemia, não, eu estou aqui na universidade e eu vou para o hospital porque a gente tem os alunos do quarto longo que não pararam durante a pandemia e tem os residentes, então eu vou para o hospital e eu estou apontando aqui porque o hospital fica na minha frente, aqui tem a janela e do outro lado da rua o Hospital São Paulo, então eu estou quase todos os dias no hospital com os residentes e com aluno de quarto ano que nós não paramos aqui na Escola Política de Enfermagem. Mas, então, vocês podem olhar também nas nossas publicações do GDOT ou procurando o meu nome mesmo em publicação, vocês vão achar muitos trabalhos com família e esses trabalhos do ambulatório ainda não, porque nós não conseguimos ainda tempo para publicação do período que a gente está atendendo, a gente está atendendo aí há um ano essas famílias, junto com a psicologia e a psiquiatria. Está bem? Agradecemos a abertura do nosso seminário online para doação. É a única palestra do seminário e foi muito bem escolhida. Fomos muito felizes quando a Edna foi para o Congresso Brasileiro presencial e teve a oportunidade de ter esse encontro e termos essa mediação. Vamos continuar com as mesas redondas às 14 horas, passando pela situação atual no Estado e no Brasil, a doação em órgãos e tecidos, e também na captação, em entrevistas familiares e os cuidados ambulatoriais são exatamente a nossa última mesa. Agradecemos muito que possa ter nos inspirado em todo esse evento e vamos manter os contatos com o GEDOTE, sim, porque temos muito a continuar. Muito obrigada, professora Bartira, e a todos que estiveram presentes. Contamos com vocês mais tarde também. Eu que agradeço, muito obrigada, vou assistir vocês no YouTube agora. Um grande beijo, gente, se cuidem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.